O capitão Márcio Ribeiro Gago é o novo comandante da base comunitária da Polícia Militar no bairro Nova Lima. Com quase 15 anos de serviços na PM, DOF e setores de inteligência no interior do estado, ele promete desenvolver um trabalho utilizando sua experiência com a tropa. Eu também estarei na rua junto com a tropa. Irei passar uma parte da experiência que eu tenho e também irei adquirir a experiência dos policiais que aqui estão. O capitão que comandava a base, Joeder Araújo Martins, passa a atuar no CIOBS, que é o Centro de Operações Policiais, setor que é ligado diretamente à Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. Ele fala do sentimento em deixar o trabalho direto com a comunidade para ser um dos coordenadores de operação. O sentimento é de perda, de saudade, porque aqui foi onde eu, esses últimos meses que eu trabalhei, foi um lugar que eu fui muito feliz.